Senhoras e senhores deputados, ainda bem que nessa nossa atividade pública existem momentos que nós podemos celebrar alegria, sucesso, vitória. E eu estou aqui para falar sobre isso. Nesse último, na última sexta-feira, eu estive em Bom Jesus do Gurgueia. Meu caro Leandro, Bom Jesus do Gurgueia é a última fronteira agrícola do Brasil. Centro Produtor de Grãos, tendo como carro-chefe a soja. Imaginem vocês que o Banco do Brasil não possuía naquela cidade uma carteira rural ou de agronegócios como hoje está na moda. E os empresários, para fazer as suas negociações, tinham que se dirigir à carteira mais próxima que ficava na cidade de Balsas, no Maranhão. Ou então, faziam as negociações na sua cidade de origem, no Paraná. Era um absurdo. E era uma luta difícil. O Piauí teve a sorte de ter o vice-presidente de governo do Banco do Brasil na função, o que facilitou a negociação e a instalação dessa sede. Além do mais, fomos lá para comemorar também o início das obras do Aeroporto Regional de Bom Jesus. Uma luta que enfrentei há muitos anos, que enfrento. inspirado pelo extraordinário homem público já falecido, que é Adelmar Bem-vindo. Havia um impasse burocrático. Era preciso a remoção de casas para que nós pudéssemos continuar a obra. E aí tivemos um esforço conjunto do Ministério das Cidades e do Ministério dos Transportes. E a solução foi dada. Complementando tudo isso, o ministro Fernando Bezerra Filho liberou recursos para a continuação da energização da Serra do Quilombo. Já tinham sido feitos 80 quilômetros, faltando 40. São fatos que me alegram muito eu ter podido deles participar. E eu quero aqui me congratular com o prefeito Marcos Elva, que é um extraordinário administrador. Basta lhe dizer que o ministro Bruno Araújo ficou encantado com a sua capacitação. Bom, nessas coisas, quando você tem um administrador desse quilate, os fatos correm com maior rapidez. Mas eu quero também, por dever de justiça, fazer um registro a um auxiliar seu e amigo meu pessoal, que é o doutor Elvinhas. O Elvinhas é aquele amigo correto que está sempre ao lado, apresentando solução e facilitando para vencer a burocracia. Eu quero registrar também, ao vir o diretor de agronegócio do Banco do Brasil, que lá esteja presente, o Marco Túlio. Enfim, a gerente do banco, enfim, todos aqueles que participaram desse grande momento. Faço com muita alegria, senhor presidente, um registro desse, num momento que geralmente nós só temos notícias ruins para dar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.